Seja bem-vindo a mais uma Sacada Electroface, na Sacada de hoje nós vamos trabalhar um conceito bastante interessante. Então, na Sacada número 4, que não será um vídeo, como vocês viram nas anteriores, e sim será um podcast, ou seja, um áudio, eu vou tratar um assunto que é uma das dúvidas que o pessoal que visita o portal Sala da Elétrica e também os meus alunos, eles fazem pra mim. Normalmente eles perguntam, Everton, como é que eu posso convencer meu cliente a utilizar um DR? E aí hoje eu venho com essa pergunta pra você. Como convencer o seu cliente a utilizar o dispositivo DR? Bom, esta é uma das dificuldades mais comuns dos profissionais da área de elétrica. Fazer valer a pena todo o conhecimento adquirido e realizar as instalações elétricas de acordo com o aprendizado obtido em sua formação profissional. O fato é que uma das dificuldades mais comuns é convencer o seu cliente que utilizar o DR é não só uma necessidade, mas sim uma garantia de vida pra ele e pra família dele. Bom, mas e a pergunta, como eu convenço meu cliente então que o DR é sim isso tudo que eu estou falando pra vocês? Bom, antes de falar pra você exatamente como é que eu faço pra convencer as pessoas em relação ao uso do DR, eu quero que você entenda o meu ponto de vista em relação a este problema. Vamos lá. Será mesmo que o cliente é culpado por não ter o DR em suas instalações elétricas? E principalmente, será que ele é culpado por não querer instalar o DR? Pense comigo, através de qual meio de comunicação você aprendeu sobre a importância do DR? Foi na TV? Na rádio? No jornal então? Eu quase posso ouvir a sua voz aqui me respondendo assim ó, em nenhum desses canais de comunicação, foi na escola técnica, profissionalizante, foi em algum meio de comunicação na internet, foi através de um ebook que eu recebi, foi através de algum arquivo técnico que eu tive acesso. Na internet existem vários conteúdos sobre o assunto e olha só, Você alguma vez compartilhou um material sobre o DR pra algum conhecido que não fosse efetivamente os seus amigos da área de elétrica? Por exemplo, pra sua família, pro seu cliente e assim por diante? Bom, você está me entendendo, né? Só pra você ter uma ideia, no ano passado, em 2014, a dengue foi causadora de 405 mortes no Brasil e a TV foi a mídia que mais auxiliou na divulgação do problema. Mas, no mesmo ano, em 2014, a eletricidade vitimou 627 pessoas. Isso mesmo, 627 pessoas perderam as suas vidas em função de acidentes com a eletricidade. Ou seja, a eletricidade vitimou 222 pessoas a mais do que a própria dengue em 2014. Qual é o assunto mais problemático? Não são todas as casas que possuem foco de dengue, é claro, mas em todas as casas possuem sim eletricidade, certo? Então, eu lhe pergunto novamente, qual é o assunto mais problemático e que merece sim de uma tratativa imediata? Se nós mesmos não divulgarmos para amigos, conhecidos e clientes, através dos famosos boca a boca ou principalmente através das redes sociais, que é um meio de comunicação mais poderoso que nós temos hoje em dia, esse assunto não vira um assunto popular e a mídia não se interessa por ele. É simples assim, se for popular, vai pra mídia. Tem que começar por nós e ponto. Nós conhecemos o problema e também e principalmente a solução. Mas, e como convencer nosso cliente que ele precisa imediatamente do DR? Não adianta. Se o cliente não aprende para que serve e a importância do DR, ele não vai querer de maneira nenhuma comprar aquele negócio caro que parece um disjuntor, mas muito mais caro do que o disjuntor. Então, sobra somente uma alternativa pra você. Ensinar ele. Isso mesmo. Além de conhecer o suficiente pra realizar a atividade técnica, ou seja, fazer a instalação elétrica da casa dele, ter um trabalhão danado pra construir o orçamento, você ainda vai ter sim que ensinar o seu cliente. Mas como é que eu faço isso? Não existe maneira mais simples de mostrar a um cliente o que ele realmente precisa, se não for através de uma técnica que eu acabo chamando de antecipação da dor futura. Você já não ouviu falar sobre ela anteriormente, nem algumas outras das minhas sacadas. Ou seja, não vai adiantar nada você falar que o DR é um dispositivo que se baseia na passagem da corrente elétrica e blá, 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 blá. Não adianta nada. Não adianta você falar pra ele que o DR é importante pra instalação elétrica. Não é assim que você convence o seu cliente. Você tem que mostrar pra ele que ele pode ter em casa uma das vítimas fatais que irá compor a próxima estatística de morte em função da eletricidade. Isso mesmo. Eu não estou sendo radical. O cenário é exatamente esse. Você não tem que mostrar a ele a solução. Você mostra o problema e força ele a se perguntar e te perguntar o que tem que ser feito e como evitar esse problema. Aí sim, você irá conseguir mostrar que aquele dispositivo caro, que parece um disjuntor, é na verdade o que vai garantir a vida dele e de sua família. Observe que o que antes era caro ou parecia ser caro, agora parece ser o mais barato produto com custo-benefício incalculável. E como sempre o problema acontece com os outros e nunca com nós mesmos, então você vai fazer o seguinte. Pesquise um caso de acidente fatal que tenha ocorrido próximo da cidade ou mesmo na cidade onde você está atuando e utilize esse caso como exemplo pra mostrar que o problema existe e está muito, muito perto dele. Fazendo isso, no mínimo, seu futuro e agora potencial cliente irá pesquisar sobre o assunto e verá que esse assunto realmente não é brincadeira. O uso do DR é sim importante e vai garantir a vida dele e da família dele, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse podcast e espero também que você possa usar esse material pra ajudar na reeducação das pessoas que estão ao seu lado no dia a dia. Seja ele dos seus clientes, familiares, profissionais que estão trabalhando do seu lado ou dos seus amigos, tá bom? Se você acredita nesse conteúdo, divulga essa informação, se inscreva também aqui no nosso canal do YouTube e se acreditar que este material pode fazer a diferença nas vidas das pessoas, então eu te convido a clicar no botão de gostei aqui. E se você não gostar, não tem problema nenhum de você clicar no botão do não gostei. Não tem problema mesmo. Eu preciso saber, na verdade, sobre o que você encontrou aqui, se foi realmente útil pra você. O botão de gostei e o seu comentário aqui no podcast são uma das únicas maneiras que eu tenho pra saber como você recebeu esse material e o que você realmente achou desse conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Eu vou deixar aqui também pra vocês as duas últimas sacadas da Electroface que eu gravei e também, principalmente, vou te convidar novamente pra se inscrever aqui no canal. E, é claro, se inscrevendo no canal, o que vai acontecer? Você vai receber todas as informações na hora que eu envio pro YouTube, tá ok? Então, clica aqui no botão inscreva-se e inscreva-se agora mesmo no nosso canal e receba privilegiadamente todas as informações em primeira mão. Um grande abraço novamente e até o nosso próximo podcast, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima sacada Electroface. Tchau, tchau.